Olá, meus queridos, seja mais uma vez bem-vindo a este canal. Hoje eu trago a você as 15 promessas que Nossa Senhora fez a todos aqueles que forem devotos da oração do Santo Terço. Então, veja só, são 15 promessas que a própria Nossa Senhora nos revela e é tão fácil de alcançar. É só a gente ser perseverantes e rezar o Santo Terço todos os dias, assim como ela mesma nos pediu em várias aparições que ela fez. Então, agora eu vou apresentar a você as 15 promessas que Nossa Senhora concede a todos aqueles que rezarem o Terço todos os dias. As 15 promessas de Nossa Senhora a quem rezar o Terço. Uma manifestação da intensidade do amor que Nossa Senhora sente por todos nós. O monge dominicano Alano de la Roche, que morreu em 1475, é considerado o apóstolo da devoção ao Rosário em vários países, especialmente os europeus. Ele recebeu de Nossa Senhora as chamadas 15 promessas de Maria a quem rezaram o Rosário. Em suas memórias, Alano afirma que recebeu diariamente da Virgem 15 promessas válidas para todos os devotos do Santo Terço. E todas elas ainda são de grande atualidade, manifestando a intensidade do amor, do infinito amor que Nossa Senhora sente por todos nós, seus filhos. Estas são as promessas feitas por Maria a todos nós. Primeira, a todos os que rezarem meu Rosário com devoção, prometo minha proteção especial e grandíssimas graças. Segunda, aquele que perseverar na oração do meu Rosário, receberá uma graça em signe. Terceira, o Rosário será uma defesa poderosíssima contra o inferno, destruirá os vícios, libertará do pecado, dissipará as heresias. Quarta, o Rosário fará florescerem as virtudes e as boas obras e obterá para as almas a mais abundante misericórdia divina. Terceira, o Rosário fará que nos corações o amor ao mundo seja substituído pelo amor a Deus, elevando-os ao desejo dos bens celestes e eternos. Quantas almas se santificarão com este rei? Quinta, quem se confia a mim por meio do Rosário não perecerá. Sexta, quem rezar meu Rosário com devoção, meditando seus mistérios, não será oprimido pela desgraça. Pecador se converterá, justo crescerá em graças e se tornará digno da vida eterna. Sétima, os verdadeiros devotos de meu Rosário não morrerão sem os sacramentos da igreja. Oitava, aqueles que rezam meu Rosário encontrarão durante sua vida e em sua morte a luz de Deus e a plenitude de suas graças e participarão dos méritos dos bem-aventurados. Nona, libertarei muito prontamente do purgatório as almas devotadas ao meu Rosário. Décima, os verdadeiros filhos do meu Rosário gozarão de uma grande glória no céu. Décima primeira, o que pedirem por meio de meu Rosário, obterão. Décima segunda, aqueles que defenderem meu Rosário serão socorridos por mim em todas as suas necessidades. Décima terceira, obtive de meu Filho que todos os membros da Irmandade do Rosário tenham por irmãos durante a vida e na hora da morte os santos do céu. Décima quarta, aqueles que rezarem fielmente meu Rosário serão todos meus filhos amantíssimos, irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Décima quinta, a devoção ao meu Rosário é um grande sinal de predestinação. Então, por tudo isso, vamos juntos sempre, todos os dias, rezar o Rosário, rezar o Terço. Esta devoção tão linda, se você consegue rezar apenas um Terço, reze ele todos os dias e você já terá acesso a todas essas promessas de Nossa Senhora. Se você puder rezar dois, reze dois. Se puder rezar três, reze três. E se você puder completar rezando quatro terços e assim você terá o Rosário completo, você alcançará todas essas promessas e muitas outras que Nossa Senhora entrega a você. Que você seja muito abençoado por Maria e que tenha muita perseverança na oração. Salve Maria Santíssima!